Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer o macaco-aranha, sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal. O macaco-aranha, também conhecido por coatá preto, este carinha possui membros maiores do que seu tronco e também usam todos esses membros, incluindo a sua cauda, quando se locomove. O macaco-aranha possui membros muito maiores do que as outras espécies de macacos, seus membros se assemelham a de uma aranha, por este motivo seu nome macaco-aranha, suas mãos possuem polegar rudimentar, como encontrado nos gibões, usam suas mãos para se pendurar nos galhos como se fosse um gancho. O macaco-aranha passa a maior parte do seu tempo em cima de árvores, pulando e se jogando entre elas com seus longos braços e se agarrando nos galhos, gostam de ficar nas partes mais altas das árvores. O macaco-aranha de cara preta usa sua cauda para se equilibrar e agarrar nos galhos. Possui pelo preto, longo e brilhante, cobrindo todo o seu corpo, menos a sua face, que não possui pelo e de cor preta. O macaco-aranha de cara preta é a maior espécie entre todas as espécies de macacos-aranha. Os machos e as fêmeas de macaco-aranha de cara preta possuem dimorfismo sexual. Esta espécie não possui o dedo polegar, possui apenas quatro dedos em cada mão. E lembrando a você que está chegando agora pela primeira vez no canal Planeta Animal, não deixe de se inscrever em nosso canal e venha fazer parte da nossa família animal. Muito obrigado e vamos em frente. Os macacos-aranha são animais diurnos e arbóreos. Vivem grupos normalmente compostos por 15 fêmeas adultas e 15 machos adultos e também os jovens. O grupo tem uma fêmea dominante que lidera todo o grupo na hora de procurar alimentos. Os machos acasalam com várias fêmeas e o acasalamento ocorre de forma natural, sem nenhuma dominância hierárquica. Os macacos-aranha se locomovem quando estão no solo de forma quadrúpede. Se comunicam com vocalizações, expressões faciais e movimentos corporais. Os machos de macaco-aranha de cara preta, quando percebem alguma ameaça de predadores nos limites do seu território, ficam agitados, começam a banar a cabeça, coçam seus braços e seu peito. Seu pelo fica oriçado e balança os galhos das árvores e também costumam defecar. Tudo isso para avisar o resto da rapaziada que há perigo por perto. A alimentação do macaco-aranha se baseia em frutas, sementes, folhas, insetos e também ovos. Em época de pouca chuva, onde as árvores frutíferas não reproduzem e amadurecem os frutos, costumam se alimentar de lagartas, cupins e cascas de árvores em decomposição. As fêmeas atingem a maturidade sexual aos 4 anos de vida e os machos com 5 anos. Podem se reproduzir o ano todo. Geralmente, o acasalamento do macaco-aranha dura de 2 a 3 dias. A gestação da fêmea dura em torno de 7 meses, parindo um único filhote. O desmame do filhote ocorre quando ele completa de 12 a 15 meses. Mas só com 17 meses de idade, o filhote se torna independente. Após o nascimento do filhote, a fêmea só terá outra gestação depois de 2 a 4 anos. O macaco-aranha mede entre 38 a 65 centímetros de comprimento e a sua cauda pode chegar a medir de 50 a 90 centímetros. Esse carinha pesa de 6 a 8 quilos e habitam ao sul do México até a região central do Brasil. Os principais predadores do macaco-aranha é a onça-pintada e o ser humano. O ser humano caça um macaco-aranha, acredite, para se alimentar de sua carne, capturam os seus filhotes para vender, destrói o seu habitat e também os usam em laboratórios em pesquisas. Como os macacos-aranhas têm o costume de dormir juntos uns com os outros, muito comum um caçador disseminar todo um bando de uma só vez. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrando a você que está chegando agora pela primeira vez no canal Planeta Animal, seja bem-vindo e eu te convido a fazer parte da nossa família animal. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.